Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, se inscreva no canal. Diego, cadê a sua camisa do Botafogo? É porque eu vim da igreja, gente, não deu pra colocar, ela tá na mochila, mas eu posso até daqui a pouco comprar uma camisinha do Botafogo pra botar. Eu já tenho a minha aqui, mas talvez eu compre mais uma. Mas o mais importante é o Botafogo vencer, conseguir esses três pontos, ficar com uma diferença de 12 pontos na tabela, né? Torcer contra o Grêmio também, que joga daqui a pouco, às seis horas, contra Goiás. Então, secar o Grêmio, na verdade. Mas eu vim trazendo uma informação aqui, né? Quando eu tava vindo pro estádio, Botafogo tenta a contratação do lateral direito mexicano do Ajax. Jogando no futebol holandês, o Ajax é um dos principais times de lá. O Botafogo, pra negociar ele por definitivo, é 21 milhões. Mas o Botafogo considera um valor alto, mas tá tentando um empréstimo pra ver se o Botafogo reforça mais ainda a lateral direita. Lembrando, o Botafogo já contratou ontem o Matheu Ponte, né? Chegou ontem o Uruguaio. Tem já dentro do seu elenco de Plácido. E agora, mais esse jogador pra lateral direita. É bom? É bom, porque quanto mais jogadores, melhor. O Botafogo também quer a situação de um atacante, né? E um zagueiro, pra fechar a janela nesse dia 2, né? Quarta-feira, a janela fecha e o Botafogo vai o que tiver. Enfim, é focar nas contratações até terça-feira e focar no jogo de hoje. É um clima bem legal aqui. Criança, família, bem aconchegante. Cheguei bem cedo aqui. Daqui a pouco chega o ônibus do Botafogo. E a gente vai fazer uma super cobertura. Então, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, porque aqui é um canal torcedor, um canal que representa a vocês. Beijo!